Na última sessão da Câmara Municipal de Barreirinhas, realizada nesta terça-feira, dia 19, vereadores discutiram questões importantes para a cidade e destacaram reconhecimentos relevantes no âmbito do entretenimento local. A reunião, conduzida com eficiência pela presidente da Casa, Ilanda Batista, trouxe à tona temas que mobilizaram opiniões diversas em parlamentares e cidadãos presentes. Um dos principais pontos de debate foi a situação da limpeza pública na cidade. Parlamentares apontaram que os serviços de coleta e manutenção estão abandonados, gerando críticas e preocupações com os impactos para a saúde pública e o turismo, setor essencial para Barreirinhas. Outro tema de destaque foi a concessão do título de Barreirinhense Honorário ao proprietário do estabelecimento Conveniência Sandler. O espaço, conhecido por sua popularidade entre moradores e turistas, foi recentemente eleito como o melhor lugar de entretenimento na cidade. Outro ponto foi a terra que tem tomado conta da avenida em torno do Morro da Ladeira. Parlamentares cobraram empenho em gestão de melhorar o caso. Outro ponto importante também abordado na Câmara nesta terça-feira foi a falta de merenda escolar, que muitas crianças estão sendo liberadas antes do horário pela falta de merenda. A presidente Ilanta Batista, como de costume, conduziu os trabalhos com organização e firmeza, garantindo que todos os temas fossem debatidos de forma democrática.